Diferença entre cometa, asteroide e meteoro Cometas, asteroides e meteoros são objetos distintos e comumente citados no nosso cotidiano. Existem diferenças básicas entre eles. É comum ouvir falar sobre eles em diversos lugares. Por esse motivo, é interessante saber o que é cada um deles e quais são as suas características. Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos, remanescentes do violento passado dos planetas, ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas. A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Não possui formato definido e nem gravidade suficiente para que seja considerada planeta. Grande parte dos asteroides no Sistema Solar apresenta cerca de um quilômetro de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Já os cometas são geralmente formados por gases e gelos solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda, que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Podem ser divididos entre cometas periódicos e não periódicos. Os primeiros apresentam órbitas bastante elípticas em torno do Sol, e os não periódicos descrevem órbitas aproximadamente parabólicas, podendo retornar às proximidades do Sol somente em milhares de anos, caso voltem. Quando um meteoroide adentra a atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro. Os meteoros apresentam uma cauda brilhante e geralmente são chamados de estrelas cadentes. A grande velocidade, por volta de 250 mil quilômetros por hora, com a qual os meteoros entram na atmosfera junto ao atrito com o ar, normalmente destróem a maioria dos meteoros menores, produzindo pequenos detritos, os chamados meteoritos. meteoritos.